Boa noite, meu povo! Hoje é dia 24, tá todo mundo comemorando o nascimento de Jesus. Todo mundo comemorando o Natal. Bom, particularmente, particularmente por questões doutrinárias, eu não comemoro, porque por questões doutrinárias, a gente comemora somente a ressurreição de Jesus, não o nascimento, mas a gente respeita os nossos familiares. Agora mesmo eu estou indo um jantar na casa da minha filha. A gente respeita os familiares, a gente respeita as pessoas que gostam. Então, a gente agrada a todos, porque não é assim que Jesus quer que a gente agrade a todos, não é? Então, eu achei uma coisa linda, maravilhosa. Quando eu estava vindo para casa, eu achei a coisa tão bonitinha, que a minha cidade, ela é muito pequenininha, muito compacta. Ela, o município aqui, não tem nem 20 mil habitantes. Mas, gente, se vocês verem, ficou um mimo a ornamentação. E eu acho lindo. Olha, uma coisa que eu acho lindo em época de Natal é a ornamentação, é luzes para todos os lados. E aí, eu filmei para mostrar para vocês. Tirei algumas fotos para mostrar para vocês, porque não dava para filmar na praça, porque está uma epidemia de música, está uma confusão musical, então não dá para gravar. Vocês sabem que o YouTube não aceita, né? Que é a gente que sai a música. Mesmo assim, ainda saem uns sonzinhos, não sei o que é que vai dar. Mas eu gravei a coisa que eu mais amo, a natureza, as árvores enfeitadas. Vejam aí a minha cidadezinha, vejam. Eu achei lindo e parabenizo a quem enfeitou tão bonitinho. Gente, vocês precisam ver que mimo. Olha aí a imagem, as imagens que eu filmei e depois vocês olhem as fotos, tá bom? E Feliz Natal para vocês todos! Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu só queria mostrar para vocês aqui uma coisa. Eu queria mostrar aqui como a minha cidade pequenininha, a natureza está iluminada. A natureza! Olha, gente, eu sou apaixonada pela natureza. Olha, olha como está lindo esse pé de árvore, olha. Olha, olha que coisa maravilhosa. Gente, lá atrás tem muitos assim. Deixa eu dar só uma voltada para trás. Mas só que tem muita música lá na praça e eu não posso gravar lá por causa das músicas. Mas as árvores estão todas assim. Intermas, olha só que lindas, iluminadas, maravilhosa. A natureza. Achei lindo, achei um espetáculo. Esses arranjozinhos nas árvores. Achei mais do que um espetáculo. Olha para essa estrelinha. Olha para isso aqui, olha. Olha que coisa linda. O verde combina com tudo. O verde combina com tudo. Muito lindo. Vamos lá. Olha para a outra árvore. Pé de algaroba. Olha como está lindo. Os pés de algaroba. Eu gostaria muito de mostrar para vocês todas as árvores da cidade, que estão todas super enfeitadas. Mas é como eu disse a vocês, o som está demais, muitos bares. Até aqui vai aparecer um somzinho, né? Olha aqui, olha que coisa mais linda nas árvores. Olha, olha que maravilha. Que maravilha nas árvores. Está vendo aqui? Aí, olha. Olha que coisa muito linda. A natureza é bela. E a natureza está brilhando, né? O pessoal está comemorando o Natal e a natureza está brilhando. Eu estou descendo aqui no caminho da minha casa e estou gravando essa. Mas ficou muita coisa linda que eu queria gravar para vocês. Nossa! Na frente da catedral católica, está tudo muito lindo. Mas é uma mistura de sons que não dá para gravar para vocês. Olha aí, ó. Que coisa linda nesse pé de algaroba. Que maravilha! Deus seja louvado, porque a natureza, ela é bela de todo jeito. E para vocês que comemoram o Natal, que sejam felizes e que Deus seja louvado. E para vocês que comemoram o Natal, que sejam felizes e que Deus seja louvado. E para vocês que comemoram o Natal, que sejam felizes e que Deus seja louvado.